Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lola, YouTubezinha E hoje eu tô aqui no Squid Game Pra gente ver aqui como é A tal da batatinha frita 1, 2, 3, então vambora Queee, meu Deus Ai meu Deus Tá, eu vou pelo canto então meus amigos Caramba Gente, eu mando muito engraçado Meu Deus Tá, 7, 6, 5 4, 3 2, 1 Meu Deus Ai gente, que barulho estressante Vai, anda boneca Meu Deus Meu Deus Olha o cheiro Meu Deus Olha esse barulho Eita, meu Deus Gente, tá cheirando Ai Será que eu consegui? Calma 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 Eita, meu Deus Eita, meu Deus Ai, que negão Mano, bonitinha, mana Ei, meu Deus Meu Deus Meu Deus Passei Passei Caraca Caraca Conseguimos, né? Tá Opa Bem-vindo ao Colmeia Corte os cookies Na linha a seguir Tá, a gente tem que cortar então o biscoito Beleza Se o cookie quebrar Você será eliminado Tudo bem, tudo bem Brincadeira, hein Mas como assim? Tá Eita, estrela Cara Calma Certinho Tempo é muito pouco Ai, ai Calma Estrelinha Eeeh Conseguimos, conseguimos Conseguimos Vamos ver, pessoal Tem um plano Olha Triângulo Hum Gente, eu acho que eu vou me dar ruim Esse negócio aqui Eu acho que eu vou dar ruim Eita, brincadeira Cadê Mano Cadê os carinhas pra tirar, mano? Oxi Os carinhas Oh, my God O que é que você quer? Pode Não Ah, tá Tá Hum Vamos ver esses cookies Tá bom Tá Chegamos aqui Hum Tá Parabéns por chegar tão longe Obrigado Muito obrigado É hora de descansar Obrigado Ah, tá, tá Vamos lá pra Pra cá Vamos pra cá, então Turururururum Eita Ai, nossa, velho Vamos pra cá, então Vamos mimir Vamos mimir Vamos mimir Vamos mimir Fica aqui Boa noite Bons sonhos Muito obrigado Oh, esqueci de dizer Você ganhará um taco de baseball Para a proteção Como assim? Que os mais fortes sobreviver Sobrevivam à noite É Ah, não Não Ah, não Não Eu não vou Eu não vou Eu não vou Minha, quer dizer Não, não quero matar Gente, eu não quero matar ninguém Não, não, não Gente, eu sou muito jovem Caraca Não Gente, por favor Não Não que não O cara vai vir aqui Me perturbar Cara Como se bate? Eu não sei bater Ih, gente Eu tô clicando Não tá Cara, eu não tô aqui Meu amigo Ele vai subir aqui Pra me perturbar Ah Ah, tá pega Não vem aqui atrás de mim não, cara Ali tem tanta gente Que é isso Não, não, não Não, não Olha o cara Cheio da malta Não, não Sai Sai geral Sai, sai geral Vou pra lá Vou lá Tá doido, filho Fico aqui não Caraca, mano Que isso Mano, se alguém subir aqui Eu vou ficar muito lascada Caraca Eita Vou pra cá Pronto Vai Vamos pular Eita Vamos pulando Vamos pulando Meu Deus Vamos pra cá, então Eu não quero matar ninguém Você esconder isso sim Tá louco Tá aqui em cima Então Ninguém tá vindo aqui Por enquanto, gente Tá Que os mais fortes sobrevivivam Sobreviviam Não Já tinha visto Aqui Li de novo Tá Tá Não Eu não sei Ai, Deus Um, dois, um Tá Espero que todos tiveram uma boa noite Nossa, tive uma boa noite sim, moço Caraca, filho Nossa, nossa Ainda os caras ali ainda estão se batendo Tá louco Ai, Jesus Gente, que nervoso Ah, não Capo De guerra Tá bom Tá Eu vou ficar por último Doida Ah, eu vou ficar nada Eu vou ficar aqui mesmo Tá Ah, o mais rápido Tá Gente, equipe Boa sorte Que eu vença o melhor time Tá bom Ai, cadê o bicho Vai aparecer aqui Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ah, não, não, não Isso Isso, cara Isso 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 Não, não Só puxa Só puxa Isso, cara Isso Isso Nossa, a gente tá muito bom Olha só Ganhamos Nossa, nossa Ganhamos, ganhamos Você ainda está de pé Depois disso Impressionante Sim, sim, cara A gente tá em pé Eita Eu tô conseguindo mexer Ei, povo Ei O vidro acerto ou cai Eita Já sabemos que é esse aqui Tá Ai, gente Eu não quero fazer graça Eita Não quero fazer graça Gente, por favor Não me empurra, gente Por favor Não me empurra Tá Eu Nossa Eu não vou me arriscar, cara Eu não me atrevo Caraca, filhão Tá Eu posso ver Aqui, assim, ó Acho que é o outro, hein Acho que é o outro Gente Eu vou sacrificar a vida, hein Ah, esse Obrigado, moço Opa Pula Meu Deus Opa Vai, moço Isso aí, moço Que lindez, hein Cara, e agora? E agora? Quem vai? Não Então é esse aqui Tá É esse, então Vai, gente Só tem três Vai Ah Mano E agora? Qual é? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Isso Errou, mano Conseguimos Conseguimos Os caras Foi tudo lá na frente Conseguimos Jesus Caramba, mano Parece que todos os jogadores Chegaram ao fim Ou caíram Bom Praticamente a gente conseguiu, né Gente Olha O pessoal morto lá Caraca Ai, mano É a última É a última? Parece que todos os jogadores Chegaram ao fim Tá Nossa Bem-vindo de novo Tá Obrigado Bem-vindo Nossa, olha o carinha Mano Olha a carinha do cara Nossa, eu não posso Não sei Gelli Que isso, Gelli Que isso? Ah, tá Acho que é pra ir pra cama Então tá Então vamos pra cama Tá Fiquei aqui numa cama aqui Tá aqui em uma Tá Gente, barulho chato Caraca Ih, vai começar Vai começar O jogo aqui é estranho, gente É, é Realmente Pra que eu fui decidir jogar isso? Tava famosinho no TikTok TikTok É, tomei O jogo também Tá Bem famosinho, né Esse joguinho Tá Ai, meu Deus O que vai acontecer? Taco de beisebol Eu vou ficar aqui em cima Já sei o que vai acontecer E eu não Não vou me atrever Não quero bater em ninguém Pra eu também não ser morto Morto não Morto Gente, sou muito azarada Pra bater assim Nas pessoas Matar assim Sou muito azarada Não quero Tá A menina Vai vir pra cá, cara Tô sem querer Vou ter aqui a mão na câmera Sem querer Olha lá, cara Ela sabe que eu vou pulando 24 segundos Cara Eles querem me seguir, velho Eles querem me seguir Cara Não, mo- Oh Ops Não fica aqui não, pô Pelo amor de Deus Tá, tá bom, moço Moço, eu vou ficar aqui Bom, fiquei aqui Conseguimos, gente É noite Conseguimos, conseguimos Espero que todos É... Tá Levante-se E prepare-se para o próximo Tá Tá bom Tá, levantei já Oxe, eu morri? Que isso? Levantar Que jogo é esse? Bem-vindo ao nosso próximo Jogo Bola de Gude Ah, não Ok Neste jogo você tenta adivinhar O número de par ou ímpar De bolas Tá Se você errar Poderá Duas bolinhas De Gude Se acertar Você ganhará Uma bolinha De Gude Tá Se ficar Sem bolinhas De Gude Você será eliminado Tá bom Tá bom São quatro rodadas Complete todas Para vencer Ih, meu amigo Tá bom Tá bom Vamos ver Vamos ver Ih Tá Ahn Pá Cara E agora Eu consegui? Cara Eu tô com seis? Eu perdi Não sei quanto eu tô Então Vou no pá Oxe Não entendi Ah, tá Eu tô com seis Beleza Aê, pô Tamo ganhando Tamo ganhando, hein Tá, agora eu vou no ímpar Ímpar Tá Ele falou pá Eu acho É Dois, um Vai Eu ganhei ou eu perdi? Eu perdi? Ih Meu amigo Perdi Tá, pá Então Vamos no pá Então ele escolheu O ímpar Beleza Tá Ai, mano Que difícil Nossa, tô Que nervoso Tá Ganhei? Não Nossa, gente Tá Bom Trabalho Você tem mais de zero bolinhas de gude Como assim? Oxe Ah, sim, sim Tá bom Eu tenho três A gente não pode ficar com nada Tá bom Tá bom, moço Vamos Tá 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 Bem-vindo de novo Obrigado, moço Obrigado Você sabe o que fazer? Não Não sei não Sinceramente Não sei Tá Então vai pra cama Tá bom Vou pra cama Tô aqui Só que eu não vou matar ninguém Em jogo Não me obriga a fazer alguma coisa Em Ai, cara Ele vai chegar Não, tá aqui não Cara, só tem ele Carinha Tá Estamos na cama Eu acho que Não vamos Se matar Porque ele tá bem lá No fundo E eu tô aqui Então Estamos E eu não quero esse laço Tá Hum Tem mais alguém? Não 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 tem mais ninguém, não Tá, vamos esperar Cara, por que toda noite Eu tenho que matar alguém? Tá Gente, barulhinho Cara Como alguma pessoa Vai dormir com esse barulho Me explica Ai, tem um corpinho ali no No chão Tá Vamos esperar aqui um tempinho E eu já volto Bom, gente Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Então já deixa o like aí Já se inscreve no canal E, cara Mano Foi essa batatinha aí Não consegui fazer o final Bem maneiro assim Porque Quando eu fui pra Pra próxima fase Eu voltei Tipo Do início da batatinha Eu não quis voltar tudo Pra esperar Entendeu? Eu não devo ser Algum bug do jogo Mas pode deixar Depois eu vou voltar Pra ver esse e-book mesmo Pra gente conseguir até o final Beleza? Então já Então já deixa o seu like aí Se inscreve no canal E valeu, gente Tchau